Oi, oi, tudo bem? Hoje eu vou te trazer um passo a passo da Progressiva Zap. Essa progressiva aqui, é uma progressiva que eu uso já tem mais de 10 anos, já mudou a embalagem dela um monte de vezes e eu nunca troquei porque o resultado dela é maravilhoso. Ó, aqui tá o cabelo natural, ela é compatível com todo o cabelo e normalmente não precisa de alisamento antes de fazer a progressiva, quando o cabelo é mais enrolado. Então, você tem o cabelo ondulado e aí vamos lá. Pra começar, a gente vai utilizar o shampoo anti-resíduos pra fazer a lavagem. Ó, ele é um shampoo incolor. Ele tem um cheirinho bem gostoso de tutti-frutti. Vai ser feita uma lavagem três vezes. Então, lava bem, bastante o couro cabeludo, enxágua e repete o processo três vezes. Na última vez, é bom deixar o shampoo agindo um pouquinho pra ele abrir mais. Essa é a terceira vez que eu tô lavando o cabelo. Ó, você não economiza no shampoo. Eu disse que ele tinha um cheiro de tutti-frutti, mas na verdade é um cheiro bem doce. Aí você vai lavar. Ele vai fazer bastante espuma. Tive que molhar um pouquinho, que tava meio seco já. Você pode achar que, ah, eu sei lavar cabelo. Não tem que ensinar. Só que, pra você fazer uma progressiva, a forma que você lava o cabelo, ela influencia bastante no resultado. Então, você vai lavar com bastante capricho o couro cabeludo. Embaixo. E as pontas, você lava sempre assim. Isso serve pra quando você for lavar o cabelo normal também, ó. Igual quando você tá lavando roupa. Não precisa emaranhar todo, porque vai ficar mais difícil na hora de desembarassar. Então, aqui, ó. Tá vendo como ele forma bastante espuma? Agora a gente vai deixar agir por uns minutinhos. O cabelo já foi lavado, seco com a toalha. Não é necessário desembarassar. Até porque fica bem difícil você desembarassar ele lavando só com o shampoo. Porque é só com o shampoo, tá? Pra facilitar, se você quiser, é mais fácil você desembarassar ele antes de você começar a lavar. Agora, a gente vai secar totalmente o cabelo. O cabelo já tá praticamente 100% seco. Pode ver que ele já fica até mais liso, assim, ó. Por conta do secador. E com o lc, foi bem mais fácil dele desembarassar. Por isso, não tem necessidade de você desembarassar ele úmido. Porque ele pode quebrar bastante. Agora você vai separar o cabelo. Em quatro partes. Separa no meio. Depois de orelha a orelha. Na verdade, três partes. E aqui você já começa a separar. Em pequenas mechas. Pra poder amassar. Ela também tem um cheiro bem doce. É um cheiro um pouquinho ardido na hora de secar. Ela tem essas bolinhas aqui, ó. E é necessário utilizar a luva pra poder aplicar, tá? Senão a mão ela descasca toda depois. Você não vai encostar na raiz do cabelo. É sempre... Com meio centímetro de distância. E não precisa encharcar também. Porque o produto desliza bastante. Passou aqui. Vem desembarassar. Então, já terminou de passar. E você pode ficar passando o pente assim. Pra poder tirar o excesso do produto. Pra facilitar. Pra secar. Você vai secar com o secador. Alternando. Entre quente e frio. Ou morno. Não é necessário escovar. Mas se você tiver o auxílio de uma escova. Fica mais fácil. E é mais rápido o processo. E o cabelo tem que estar totalmente seco. Pra poder passar a chapinha. O cabelo já tá totalmente seco. Ele fica com um aspecto bem pesado. Meio duro assim. Mas a hora que passar a chapinha. Ele vai ficar sedoso. Agora a gente vai dividir de novo. Você vai fazer a divisão no meio. Separar de orelha a orelha. E a gente vai começar. De camadas bem fininhas. Pra poder passar a chapinha. Lembrando que quanto mais fina. Melhor vai ser o resultado. Então já separei. Uma mexinha bem fina. Pra gente começar. A minha chapinha chega a 220 graus. Então eu acabo passando mais vezes. Eu passo de 10 a 20 vezes. Em cada mecha. Pra poder ter um resultado melhor. Se sua chapinha for mais quente. Chegar numa temperatura mais alta. Aí não é necessário passar tantas vezes a chapinha assim. Então você começa a passar a chapinha. Bem próximo da raiz. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. Lembrando que você não pode parar a chapinha no meio do cabelo Senão ela fica com marca Você tem que sempre deslizar a chapinha de uma só vez Já passei a chapinha em todo o cabelo E esse é o resultado O cabelo ele fica bem lisinho Só que com o produto ele ainda fica meio pesado e um pouco opaco Então agora pra finalizar Você espera o cabelo esfriar um pouquinho E aí lava normalmente E depois só seca com o jato do secador Pra ele poder ficar lisinho Lembrando que embora essa progressiva seja compatível Com todo tipo de cabelo É necessário sempre você fazer um teste de mecha Pra ver se seu cabelo realmente é compatível Pra não ter o risco de danificar o cabelo Caso ele tenha alguma química Você consegue perceber? Ele já fica super sedoso e lisinho Só com o calor do secador Não precisa nem utilizar escova Vou terminar de secar ele aqui rapidinho Pra você ver prontinho como ficou E agora sim Completamente finalizado Já terminado Lavado E seco Olha como fica super sedoso o cabelo Maravilhoso né Realmente Eu não troco essa progressiva Por nenhuma outra Ela já mudou de nome Ela já mudou de embalagem Mas a qualidade permanece a mesma Somente lembrando Progressiva Ela serve pra alisar E não pra tratar cabelo Eu espero que você tenha gostado dessa dica E se precisar de mais dicas como essa Continua com a gente Um beijo Tchau tchau